Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o top 3, que é aquele vídeo que eu falo das coisas que eu mais usei, que eu mais curti, mais assisti, mais ouvi no último mês. O nome é top 3, mas eu acabo falando mais de 3 coisas aqui. E aí, vamos lá! Primeira coisa que eu quero começar falando aqui, que é uma coisa que eu usei no último mês, mas eu já venho usando há muitos anos e eu quero deixar registrado aqui nesse vídeo, que é Bepantol, tipo, tá até aqui, meu Deus, tô torcendo aqui pra sair umas coisas daqui de dentro e aí eu costumo usar Bepantol na boca, porque a minha boca fica muito ressecada, tanto no frio quanto no calor, ela sempre, se eu não cuidar, ela começa a ficar, sabe, toda machucada aqui em volta e aí dá aquele incômodo de boca ressecada. E o Bepantol, tipo, cara, se eu dormir com o Bepantol, já acordo bem melhor no dia seguinte, então, como hábito, eu tenho passar Bepantol todo dia na boca antes de dormir, porque é certo, gente, sempre dá. Se eu dormir no ar-condicionado, então, é certo que eu vou amanhecer com a boca toda ferida, toda rachada. Tem o Bepantol aqui, ele embala, que é tipo batom, e tem esse Bepantol aqui, gente, ele é de pomada de assadura. A fórmula é praticamente a mesma e esse aqui, ele é muito mais barato. A minha dica que eu quero deixar aqui é, compra esse aqui de assadura, sabe, de neném, de passar em bunda de neném, cara, que vai dar bom, vai ser perfeito, porque nada mais é do que isso, a boca fica assada do frio ou do calor. Essa é a primeira coisa que eu quero indicar aqui nesse vídeo. Segunda coisa é uma parada que vocês têm me perguntado direto, tanto aqui nos vídeos, quanto lá pelo Instagram, nos stories, que é sobre esse piercing aqui que eu tô usando, um piercing fake, e aí você diz, cara, onde você comprou? Como é que é isso? Você furou? Você não furou? Gente, não, eu não furei, não precisa furar, ele vem numa caixinha assim, ó. Eu só vou ficar devendo o valor, porque a Priscila que comprou, acabou que ela não tá usando e eu peguei pra usar. Vem vários aqui dentro, porque isso aqui é muito fácil de perder. Aqui, vocês já estão vendo aí pela quantidade que tá faltando, que eu já perdi alguns, porque, cara, às vezes você tira, bota num lugar e depois você vai procurar, já não tá mais lá, foi pro chão. É uma parada que eu tenho usado bastante, assim, ainda não tô usando tão diretão na rua, porque eu ainda tô me acostumando. E eu já falei com vocês sobre essa técnica que eu tenho, às vezes eu fico usando as coisas em casa, pra ir me acostumando pra chegar e usar na rua. E aí, esse piercing, ele é muito maneiro, tanto é que eu nem penso mais em furar o nariz, que eu vou ficar sempre usando esse daqui, porque pra que que eu vou furar, não é mesmo? A terceira coisa que eu quero falar nesse vídeo é a harmonização facial que eu fiz esse último mês, cara. Eu curti demais. Era uma parada que eu tava há muito tempo afim de fazer. E eu fiquei muito feliz de conseguir fazer disso um projeto aqui pro canal, tanto é que quem já é inscrito aqui no canal, provavelmente já viu essa websérie que tem aqui, que foi mudança facial completa, que eu não só fiz a harmonização facial, mas eu fiz a rinomodelação, fiz tratamento pra olheira, no caso da olheira eu ainda tô fazendo, porque minha olheira é mista, enfim. Quem tá assistindo os vídeos aqui no canal, tá ligado nesse lance aí da olheira mista, que eu tenho que fazer dois tipos de tratamento. E, né, às vezes a gente fica tirando um lado só e não sabe que são duas coisas ali que a gente tem que tratar em paralelo. E aí, cara, eu tô muito feliz por conta disso, com a harmonização, tô muito satisfeito. E aí, gente, eu quero deixar aqui uma... Eu acho que é a minha obrigação falar sobre isso aqui, eu falei isso lá no Instagram, mas eu quero falar aqui também, que é o seguinte, eu fico muito feliz de saber que alguns de vocês criaram coragem, se espelharam e estão procurando profissionais pra fazer, vão fazer a harmonização facial também, mas é a minha obrigação dizer aqui que vocês têm que tomar muito cuidado antes de fazer. pesquisa bem o profissional que você vai, porque, cara, existem vários tipos de profissões hoje que podem fazer uma harmonização facial, então é interessante você pesquisar, ver se você conhece alguém que já fez, porque, ao mesmo tempo que isso é uma coisa que pode te deixar muito bem, levantar a sua autoestima é uma coisa que pode também não ficar tão legal e você se sentir muito mal. No meu caso, eu gostei muito, mas assim, assim que fica pronto, você toma um choque, porque é um rosto um pouco diferente que você tá vendo ali, e aí, mesmo eu tendo gostado muito, tipo, os primeiros vezes eu ainda me estranhava, então, eu fico imaginando pra quem faz e não fica legal, deve ser um choque bem grande. E aí, gente, quando eu chego a mostrar alguma coisa pra vocês aqui no canal, indicar algum profissional, eu não tô dizendo aqui que vocês têm que fazer com a doutora Mariana, não é isso, eu só tô mostrando um profissional que faz e que faz com qualidade, porque eu jamais iria mostrar pra vocês algum procedimento, alguma coisa que eu não tenha gostado, ou, enfim, alguma coisa que eu saiba, fique na dúvida. Tanto é que vocês sabem que eu falo, quem me acompanha lá no Instagram viu que há poucos dias eu fui fazer um procedimento pra aplicação de enzimas no cabelo, e eu fui fazer num lugar que doeu, não tinha anestesia, então eu falei pra vocês, ó, gente, não vou continuar o tratamento nesse lugar, por enquanto, até eles colocarem anestesia, porque não dá, dói muito, então, assim, eu tenho esse cuidado. E aí, cara, o que eu já tive que negar de algumas marcas que entraram em contato, alguns profissionais que entraram em contato, porque, assim, eu não tô aqui pra fazer coisas, pra criar conteúdo por conteúdo, não, eu vou falar aqui de coisas que realmente valem a pena, coisas que, é... Às vezes eu prefiro quebrar, cara, porque tem marcas que, assim, eu falo, não, beleza, de serviços, falo, não, beleza, eu vou aí e faço uma vez, a gente vê como é que fica, e aí eu gravo qual foi a minha experiência. E já teve lugares que eu fui e não foi uma experiência legal, eu não gostei, e a pessoa falou, ah, e aí, não vai postar? E eu falo, tipo, olha, se eu for postar, eu vou ter que falar o ponto negativo que foi esse daqui. Então, fica a seu critério. Eu posto e falo o lado negativo, ou eu não posto? O que você prefere? E aí, a maioria das marcas, às vezes, preferem que eu não poste. E aí, pra mim, tá tudo bem, porque eu prefiro fazer uma coisa e, de repente, eu não tenha gostado do que indicar uma coisa que eu não tenha gostado, porque esse é meu trabalho, o meu trabalho é esse, é vocês terem confiança naquilo que eu tô falando. A partir do momento que a minha palavra e vocês não tiverem confiança naquilo que eu tô indicando, eu tô fazendo vídeo de palhaçada aqui no YouTube, que não é a minha intenção, não tô aqui de oba-oba, não tô pra ficar ganhando recebido, não, tô aqui pra criar conteúdo, conteúdo de qualidade, relevância, coisas que vocês podem ver e confiar na minha palavra, porque eu jamais vou indicar uma coisa que não vale a pena. Então, é isso, eu queria, eu sei que, de repente, esse vídeo pode ficar um pouco grande por causa disso aqui que eu tô falando, mas eu acho importante vocês saberem disso. Fico muito feliz por estar motivando vocês a procurarem procedimentos, seja o que for, pra vocês se sentirem melhor com o seu corpo, com a sua autoestima, mas, ao mesmo tempo, pesquisa antes pra você não entrar numa furada. E eu já ia me esquecendo de falar que é o seguinte, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado a playlist Mudança Facial Completa, vão estar todos esses vídeos lá, vai estar o vídeo da harmonização, vai estar o vídeo da rinomodelação, enfim, lá eu falo valores, dói, não dói, enfim, gente, tem todos os detalhes lá. Se você tem curiosidade ou tem vontade de fazer algum tipo desses procedimentos, vai lá dar uma olhada porque tem valor, tem tudo lá naqueles vídeos que estão, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Outra coisa que eu quero muito falar com vocês, que foi uma coisa que eu comecei a implementar na minha rotina nesse último mês e tá sendo muito bom, que é o seguinte, eu tinha um custom, o meu hábito, eu, muita gente tem, que é o hábito de acordar e a primeira coisa que eu faço é olhar as redes sociais, eu ia pro Instagram, ia pro YouTube, ficava olhando ali. E isso me fazia, às vezes, perder uns 30, 40 minutos ali da minha manhã e, às vezes, eu me atrasava pra algum compromisso e não era legal. E, assim, são dois problemas que eu tinha. O primeiro era esse, de perder um tempo, às vezes, me atrasava por ficar olhando rede social e o outro era, às vezes, o que tava na rede social, às vezes, me afetava. De repente, alguma coisa que eu via ou, sei lá, de repente, alguma coisa que eu postei não teve o engajamento que eu queria, sabe? Por esse ser o meu trabalho, eu meio que já começava a trabalhar assim que eu abri o olho pra ficar checando números, coisas de rede social que não é o meu trabalho e aí, enfim. E isso acabava ditando como seria o meu dia. E, às vezes, quando, de repente, alguma coisa que eu tenha postado, alguma coisa que eu tenha feito não tinha o alcance que eu queria, tipo, aquilo já acabava com o meu dia, eu já ficava mal o dia inteiro e até... O dia inteiro não, pelo menos amanhã até superar aquilo e aí não era legal. E aí, um hábito que eu comecei a implementar nesse último mês foi meu celular desperta, eu desligo ele, levanto, lago o rosto, tomo café, eu gosto de treinar de manhã, vou pra academia e aí, quando eu tô saindo da academia que é onde eu vou começar a olhar as redes sociais, vou começar a ver o que que tá acontecendo, do post, o que que aconteceu ou notícias e isso tem feito o meu dia muito melhor, sabe? Às vezes, não só a rede social, mas às vezes no WhatsApp, sabe? De manhã, às vezes, já acordava com algum problema, alguém falando alguma coisa, alguma coisa que tinha acontecido que eu tinha que resolver, enfim, isso acabava tornando a minha manhã e dependendo da notícia, da situação, tornava o meu dia bem ruim. E assim, isso não é só comigo que trabalho com rede social, com internet, mas isso é um mal, acho que todo mundo, né? Acorda e fica ali olhando a rede social, olha o WhatsApp e aí, dependendo das coisas, acaba ditando como vai ser o nosso dia. A minha sugestão pra você, se você também sente que, às vezes, as redes sociais ditam a sua manhã ou ditam o seu dia, cara, faz isso. Acorda, desliga o celular, desliga o celular, não, desliga o despertador e vai olhar as redes sociais, sabe? Depois que você acordou, quando você estiver indo pro trabalho, quando você estiver, sabe, mais desperto, despertado um pouco mais. E, assim, faz. E depois você me diz como foi o seu dia. Assim, é bem difícil resistir a não olhar o celular, não olhar o WhatsApp, não olhar o Instagram assim que acorda, mas vale a pena. Outra coisa que eu quero indicar é um seriado que eu maratonei esse último mês que foi Selling Sunset. é um seriado da Netflix e foi muito engraçado que eu comecei a assistir esse seriado. No segundo episódio, eu vi que ele não era o que eu estava esperando e eu não quis mais continuar vendo. Até que teve um dia que eu falei, cara, vou dar mais uma chance. E aí, eu assisti o terceiro episódio, me amarrei e aí maratonei são três temporadas, uma atrás da outra. E, gente, o seriado é muito bom. Ele conta, assim, a minha expectativa quando eu fui assistir esse seriado era porque ele conta a história de uma imobiliária lá da Califórnia que é a Upperheim Group e essa imobiliária, ela só vende mansões na Califórnia. E, assim, são as paradas sinistras e eu me amarro nisso. E essa foi a minha intenção quando eu comecei a ver esse seriado. Só que ele, em paralelo, ele conta o drama das corretoras que são as mulheres que trabalham nessa imobiliária. E aí, tem, tipo, a questão, né, do mundo dos negócios. Às vezes, uma que não gosta da outra e aí conta um pouco da história familiar de uma e de outra. Enfim, de início, essa parte eu não curti muito do seriado. Eu queria ver as casas, queria saber os valores, comissão, era isso que eu estava querendo ver. E aí, essa parte da trama me desestimulou um pouco. Mas acabou que eu fui envolvido por essa trama desse seriado e, cara, eu pirei. O seriado é muito bom, as tramas são muito maneiras. O que me fez resistir um pouco ao seriado porque eu ficava meio assim, cara, elas não estão sabendo que estão gravando, cara, como é que elas estão armando esse barraco aí? Tem uma câmera ali gravando e, às vezes, isso parecia meio roteirizado na minha cabeça. Mas, enfim, eu desliguei o botão de repente desse lance do roteirizado, me joguei no seriado e eu gostei demais. Então, se você curte esse tipo de seriado com trama, com mistura de reality show, porque tem um pouco disso, porque é a vida delas, tanto é que tiveram confusões entre elas ali que foram pro Twitter, foram pras redes sociais, enfim, a parada saiu ali do seriado, enfim, e você também quer ver casas, mansões, valores, carros, tem tudo isso em Selling Sunset, vale muito a pena se você curte essa pegada de seriado reality show. Tinha uma outra música que eu queria indicar também, mas eu acho que esse vídeo tá ficando um pouquinho grande, eu vou deixar pra indicar no mês que vem. Se você assistiu esse vídeo até o final, deixe aqui nos comentários, casa grande, que eu vou saber que você me deu essa moral e assistiu até o final, beleza? Então é isso, ah, e deixe aqui embaixo uma indicação de alguma coisa aí que você tenha visto, usado, comprado no último mês e que você acha que tenha valido muito a pena. Deixe aqui nos comentários, beleza? Que eu quero ler e quero saber das suas indicações também. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!